Eu sei E o mundo descobrir Estou enxanado Eu também vou Se você for Milhões de estrelas Hão de brilhar no céu E vão mostrar Que nesse mundo Eu vou amar você Amor sem fim Xanadu Xanadu Estou aqui Enxanadu Xanadu Xanadu Estou aqui Enxanadu Xanadu Xanadu Um lindo sonho de amor Pra nós Xanadu Xanadu Eu também vou Se você for Milhões de estrelas Hão de brilhar no céu E vão mostrar Que nesse mundo Que nesse mundo Eu vou amar você A você A você A você Xanadu 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 Eu também vou Se você for Xanadu 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 Xanadu